Finalmente, trava de linha simétrica dupla, fazendo uma bobeira como se eu estivesse empolgado. São meia-noite, meia-noite e quinze, estou cansado pra caramba, mas eu falei que ia publicar esse vídeo hoje e eu vou colocar. A galera da madrugada vai ser o primeiro a pegar esse vídeo, tá? Eu fiz a TLADI ontem, vou falar um pouquinho sobre a TLADI de acordo com o mestre e vou falar um pouquinho do meu operacional, da minha maneira de escolher porque eu escolhi a TLADI de maio e não de abril. É bobeira, mas isso ajuda, pode ajudar muita gente que está na dúvida de como é que vai montar para fazer experiência. Não é recomendação, gostei muito da estrutura, gostei mesmo, porque é bem o meu perfil. Vocês vão ver, ela parece uma estrutura dinâmica, mas na verdade é uma estrutura estática. E dentro do meu perfil, eu não vou ficar olhando a operação todo dia, eu estou olhando a operação todo dia. Por quê? Porque a gente está estudando. Então, eu chego do trabalho, vou olhar a operação, mas isso aqui é montar e deixar o tempo comer. Ah, mas aí subiu, eu monto a TLADI. E eu vou explicar aqui. Então, parece uma estrutura que também é o meu perfil, tá? Cada um vai ter um perfil de operação. Bom, como é que funciona a TLADI? A TLADI é uma trava de linha assimétrica dupla, tá? Tem que assistir o vídeo de seis minutos do mestre que eu vou deixar nessa descrição, tá? É um vídeo que parece curto, mas, ó, duas folhinhas cheias com letrinhas pequenininhas. Então, assistam o vídeo, tá? Não é uma recomendação, é para estudar. O que acontece aqui? Você vai no TLADI, a gente compra uma pau longa, pelo menos três meses aqui em relação ao miolo que a gente vai vender. Miolo não, né? Ao estredos, os estredos vocês já conhecem, só que a gente faz duplicado, ó. Eu só tenho uma cobertura para duas, eu só tenho uma cobertura para duas. Uma cobertura para duas. Uma cobertura para duas. Eu vendo esses dois e vou comprar a put mais longa possível e no mínimo três meses de call. Com esse dinheiro aqui, dá para comprar uma put de dois anos? Não. Dá para comprar uma put de um ano? Dá, eu compro. Foi mais ou menos isso que o mestre falou lá. E, aqui, vou montar também uma de 105. Não preciso necessariamente montar as três, eu posso esperar quando ela chegar lá perto de 110. Isso aqui vai estar mais caro, eu vendo aqui. E pode estar mais caro ou não, depende do tempo passar ou não, tá? Eu vendo aqui também. Mas eu montei a TLADI para a gente acompanhar dessas duas aqui. Tá? Dessas duas aqui. Agora, como é que funciona ela? Vamos pensar o seguinte, amanhã eu vou fazer melhor, tá? Mas hoje vai ser isso que eu... Ou durante a série, estou bem cansado. Então, vamos lá. Se a boba terminar em 102, por exemplo, o que vai acontecer? Quem que vai virar a ponta? Porque esses caras aqui, eu não me preocupo com eles até em janeiro. Eles ficam lá, são meus. Como é que você comprou esses caras aqui da ponta? Eu comprei com essas vendas aqui. Então, a minha preocupação são essas vendas. Se fechar em 102, o que acontece? A boba fecha em 102, M100 vira pó. A105 vira pó e A110 vira pó. O que tem que administrar, então? Eu tenho que administrar A100, A2M5 e A2M110. E para administrar isso aqui, por quê? Porque eu vou rolar. Se eu vou rolar essa aqui, essa rolagem aqui, provavelmente eu recebo. Se eu vou rolar essas duas aqui, provavelmente pode ser que eu pague. Pode ser que eu pague. Provavelmente eu pague. Mas para ficar ziro com a rolagem, o que vai acontecer? Bom, se eu vou rolar, eu posso de novo lançar. Eu tenho essas aqui. Eu posso lançar mais duas aqui. Posso lançar mais duas aqui. Esticar esses caras para E. É uma opção. Não precisa esticar no primeiro mês. Você pode esticar no mês seguinte. Você pode pegar todo o dinheiro. Você pega esse dinheiro. Esse dinheiro que você vende a P, vende a P e vende a N. Quitou a rolagem disso aqui? Quitei a rolagem disso aqui. O que sobrar, você aumenta a distância aqui. Não sobrou, está faltando, você vende um desses caras aqui. Isso é uma possibilidade sem redução. É a possibilidade que eu não vou fazer quando chegar a hora da rolagem. Eu vou reduzir. Reduzir é o quê? Bom, se me sobrou esses caras aqui, se me sobrou esses caras aqui, e esses aqui viraram pó, eu posso vender um pouquinho desses para reduzir um pouquinho desse. Posso vender um pouquinho desse para reduzir um pouquinho desse. Tá? E mesma coisa aqui. Eu posso vender um pouquinho desse para reduzir. Quem que sobrou essas duas aqui? Eu posso vender um pouquinho desse para reduzir esse e esse. Seria uma opção. Para reduzir aquela marra, para reduzir os 10% que o mestre sempre fala. Tá? Então é pegar o dinheiro e fazer as continhas e dar aos pouquinhos, né? Ah, beleza. Terminei. Fiz a rolagem. Viu o que sobrou aqui dessa história. Vou reduzir. Feita a redução. Você pode até pensar em lançar a série B e a série N, pegar o dinheirinho e jogar isso para frente. Lógico. Se eu reduzir aqui para pagar uma redução aqui, na hora que eu lançar a B aqui, eu vou tentar reduzir também. Eu sei que ficou complexo. Mas é essa a minha perspectiva de manejo. Eu já estou entrando na operação já imaginando o que eu vou fazer. O mestre, ele falou sobre isso. Eu tenho uma anotaçãozinha básica aqui. Então, se ela fechar entre 102 e 105, esses caras que estão anotados aqui, que é o que eu mostrei para vocês, viram... Eu vou ter que rolar. Os outros viram pó. Beleza? Então, agora vamos falar do pré-operacional. O que eu pensei? O que eu mais quero? Eu quero a put longa de dois anos. Eu aceito esperar um mês a mais para ter esses put longas? Aceito. Então, já tendo esse parâmetro, que a BOVA estava em 100. Isso foi ontem, 7 de março. Eu já tendo... Antes de ontem, porque o vídeo vai ser publicado dia 9, antes de ontem, dia 7. Eu já tendo o parâmetro que eu vou montar na série 100 e na série 105. Esse é o parâmetro que eu já tenho. Por quem está me dando esse parâmetro? A BOVA estará 100. 105, 102. Hoje está 102, mas ontem estava 100. Beleza. Então, já tinha esse parâmetro. Bom, tendo esse parâmetro, a outra coisa que eu quero é put mais longa possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a montagem dessas estruturas na série D, de abril, que a gente está em março, e vou tentar olhar na série maio. Então, foi isso que eu fiz. Fui lá, vai ficar meio feinho agora, e fiz as pontinhas, tá? Peguei lá a strike 100, série D, e comecei a fazer conta. Então, assim, isso aqui é para mostrar para vocês, mas eu faço uma baguncinha aqui nas minhas anotações. Eu vou olhando as cotações, vou anotando, não automatizo nada, já que estamos estudando, vou aprender a sensibilizar. Então, o que eu fiz? Eu vi quanto estava recebendo nessas duas. Então, elas estavam recebendo, 3,98 vezes 2, 7,96. 2,03 vezes 2, 4,6. Então, 7,90 mais 4,6 é 8 mais 4, mais ou menos 12. Para comprar a X100 de dois anos, eu pagaria 5,85. Para comprar a G90, que é três meses depois, a gente abriu, abriu maio, junho e julho. G90 é o strike 100. Eu ia gastar 7,14. Então, aqui eu recebo mais ou menos quase 12, e aqui com certeza mais do que 12. 7,14 mais 5,85 dá quase 13. Então, eu falei, vou pagar para entrar. Não quero. Isso aqui dava 2,02, isso aqui dava 13. Então, 100. A D já está meio, para mim, já não estou querendo. E, porque eu poderia, em vez de chamar uma X100, eu poderia puxar uma para janeiro, para dezembro de 2023, por exemplo, ou para agosto de 2024. Mas não, eu preferi jogar lá para frente, para a última série. A mesma coisa aqui. Quando eu fiz a conta aqui, a 2,92, na strike 105, eu olhei o strike 100, eu olhei o strike 105, a 2,92 estava pagando 12, e eu precisava de mais de 13 para fazer uma estrutura de 2 anos. Para ficar em 0, pode ser que o maio esteja tão ruim quanto o não. Então, vamos olhar maio. Quando eu olhei maio, eu vou fazer o mesmo estudo de maio, aqui ficou mais bonitinho, mais organizado, vocês sabem que aqui está 100. O que eu fiz? é a mesma coisa. Quanto está a S100? 5,95 vezes 2. Quanto está a Q100? 2,50 vezes 2. Quanto que eu recebo disso aqui? 10,70 mais 5. 10,70. Errei aqui. Essa conta está errada aqui. Deixa eu só fazer a calculadora rapidinho aqui. Pode ser que eu tenha ganho mais do que eu imaginava. 5,35 vezes 2, mais 5. É. Ganho mais do que eu imaginava. 15,70. 4 centavos a mais. Beleza. Então, isso aqui dá menos do que um 9, com 5,85, que dá 14,85. Dá mais. Dá mais. Então, eu posso montar recebendo. Recebi lá minha querelinha de 1 real e montei. Receberia. Isso aqui é pré-operação. Uma querelinha de 1 real. Então, dá para montar tranquilo do jeito que eu quero. Ou seja, só preciso esperar um mês a mais para poder montar do jeito que eu quero. Pode dar errado? Pode dar errado. A boba pode ir para 150? Pode. Lamento. Por isso que eu falei. Estou cobertinho aqui. Não tem problema de entregar duas bobas se eu for lá para cima. Mas se eu for para 140, eu tenho esse cara aqui. Esse cara também vai ser para 140. Não vai ser só esse cara, não. A H91 é o Strike 100, tá? E vinha a mesma coisa no 105. 105, H05. Estava 6,91. E aqui 7,20. A montagem, olhando o book, teria que dar mais do que 6,720. E deu, tá? Deu 14,94. Quase 15 reais. Então, falei lá. Isso é o pré-operacional. Estou preparado para ir para o book. Quando eu fui para o book, de fato, eu montei as estruturações. Está vendo? Assim, o vídeo de hoje, da noite do mestre, foi perfeito. Não tem que pensar em... Ele não quer perfeito. Ele é de fazer, né? Não é perfazer. Fazer, fazer. Vai sair fazendo. Então, assim, eu não fiquei fazendo a conta de exatamente quantos reais eu vou ganhar aqui. Porque eu vou para o book. Eu posso até pagar para montar a estrutura. Mas eu vou pagar pouco. Ou seja, entre a D e a série E, eu prefiro a série E. Fui para o book. Fui para o book. O que aconteceu? Consegui esses preços aqui. Que é o nosso ponto de partida do nosso primeiro vídeo. Aqui, eu paguei 9,18. Negativo. Paguei... Recebi 2 vezes 5,41. Recebi 2 vezes 2,55. Recebi 5... E paguei 5,85. E deixei sempre. Então, recebi 0,91. A mesma coisa aqui. H-105. Paguei 6,30. Recebi 2 vezes 2,78. Recebi 2 vezes 4,84. Paguei 7,20. Montagem me deu 2 e alguma coisinha que ficou sobrando lá. Que não é o meu foco. O meu foco é montei a operação. Se a bolsa agora... Eu tenho margem. Fiz bem pequenininha. Eu fiz 10 dessas. Quem quiser saber é 10, 10 mesmo. Fiz 10 dessa. E se for para 110, 108 e tal, eu monto a terceira faixa aqui. Por hora, eu não estou montando a terceira faixa. Qual a expectativa? Expectativa... Por exemplo, se fechar entre 102 e 105, o que vai acontecer? Essa aqui vira pó. Essa aqui vira pó. Essa eu vou ter que rolar. Normalmente, rola recebendo. Essa eu vou ter que rolar. Normalmente, rola pagando. Eu preciso deixar vira pó? Não posso? Não, não precisa. Na hora que eu rolar aqui, eu quito as merrequinhas que sobraram aqui. Ah, não deu dinheiro para quitar isso aqui. Não deu dinheiro para quitar isso e mais as rolagens. Eu pego, queimo um pouquinho. Olha só o que aconteceu. Eu ganhei essa aqui e ganhei essa aqui. Porque eu não tenho mais nem nada aqui. Eu só vou ter que administrar essa coisa aqui. Esse estrangulo agora. Olha o estrangulo aqui. E tenho essa aqui e tenho essa aqui. Aí, é o que cada um pode pensar o que fazer. O mestre orienta que reduz a exposição. Como eu estou no estudo, depois eu vou reduzir mesmo assim. Reduzir a exposição aqui. Eu vendo um pouco daqui para na hora de rolar essas duas, na hora que eu faço a rolagem dessas duas, eu lancei 20 aqui, lancei 20 aqui, eu já reduzo para 18. Eu já rolo reduzindo para 18. Se eu precisar de dinheiro para pagar isso, eu pego um pouquinho daqui, pego um pouquinho daqui. E ainda tem essa inteirinha e tem essa inteirinha. E aí, a gente vai orar mais para frente quais são as possibilidades de manejo. Parece uma estratégia dinâmica. Não tem necessidade, não tem pouquíssima necessidade, não tem necessidade que eu vejo acompanhar essa estratégia até o vencimento se, de fato, a bolsa começar a explodir para cima ou explodir para baixo. Eu deixei, porque eu fiquei pronto, mas se eu fiz aqui, eu fiz 10 aqui, fiz 10 aqui, ela pode subir para 110, eu tenho outros 10. Imagina, um lotezinho de 100 bovas 11, eu consigo pegar aqui, pegar aqui, pegar 110, consigo 10 linhas de operação. Então, é uma... Por isso que eu monto pequeno 10 linhas, não, 5 linhas de operação, porque eu estou vendido em 20, tá? Eu estou vendido em 20, embora esteja coberto aqui, eu estou trabalhando com aquela história que eu falo que eu não olho para mais de corretora, porque eu deixo o noxo e as bovas para usar. Então, pessoal, hoje eu não vou fazer acompanhamento de flutação que eu tenho passado, desculpa, tá? Eu queria fazer esse vídeo melhor, mas eu não sou muito afeito a fazer as coisas perfeitas, tá? Nesse... nesse mundão aí, para a gente ter tempo para fazer, para usufruir também. e estar tendo tempo para estudar outras estruturas. Estou fazendo o TLADI porque alguma coisa eu fiz de errado como o nosso amigo aí, acho que foi o Diego, né? O Diego apontou lá, na minha conta deu errado, na Fly. Eu realmente anotei errado o fechamento da cotação do X252. Amanhã eu corrijo e não é nada demais, tá? Então é isso, pessoal. Primeiro vídeo de TLADI, tá? Está montado. Deixem suas dúvidas, tá? Se inscrevam para acompanhar e todo dia a gente vai ficar umas duas semanas acompanhando essa cotação todo dia até a gente sensibilizar sobre essa estrutura. Eu posso dizer que nessa experiência com vocês aqui, agora, pelo menos, eu sei montar Flys de Brookings, aonde montar, quando montar, tá? Não sei exatamente os preços, mas a observação vai me dar esse domínio. E esse é o objetivo. Tá? Obrigado. compartilhar com vocês esses estudos, a oportunidade de estar compartilhando esse estudo com vocês e até amanhã. Amanhã é esse vídeo, ou até hoje, né? Esse vídeo vai pro ar, vou programar ele pra entrar no ar três horas da manhã, tá bom? Valeu, pessoal. Um bom descanso, uma boa jornada amanhã, tá? Valeu. Tchau.